Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Nós vamos fazer uma vetorização simples aqui no aplicativo Illustrator. Você trabalha com vetorização. Eu vou começar aqui em Create New, para você criar um novo arquivo. Vou deixar marcado aqui em Web 1920x1080. Aqui eu vou deixar em Pixel. Em Orientação eu vou deixar na Horizontal. Artboard eu vou deixar uma. Aqui eu não mexo em nada. Em Advanced Option você vai deixar RGB. Aqui você pode deixar 72 ppi. Create. Ele vai abrir a tua prancheta aqui em branco. Vamos lá, eu vou dar um Ctrl 0. Se eu clicar no Alt e Scroll para baixo, ele dá o Zoom menos e o Zoom mais. Então eu vou deixar assim. H, você seleciona a mãozinha para você mexer aqui a prancheta e deixar do jeito que você quiser. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou importar uma imagem. Então eu vou clicar aqui em File, Place e vou importar a minha imagem. Eu escolhi esse logo aqui do Twitter. Ele vai vir assim. É só você clicar e esticar. Eu vou deixar ele aqui centralizado. Para centralizar a página, a gente seleciona a figura e centraliza aqui. Tá bom? Ou aqui em cima ou aqui na lateral. Nós temos o Align aqui. Tá ok? Então nós temos aqui o nosso logo que a gente vai vetorizar. Vou abrir ele um pouco aqui. Fica muito atento que no Illustrator, se você segurar aqui no Ctrl e puxar, ele vai desconfigurar aqui a dimensão. Então você tem que segurar, caso você queira aumentar ou diminuir por esse controle, você clica no Shift e aí ele vai diminuir ou aumentar por igual. Eu vou deixar ele maior um pouquinho. Vou centralizar novamente. E vou fazer o seguinte. A opacidade dele aqui, eu vou diminuir um pouco. Eu quero deixar ele assim, aproximadamente 40%. Agora eu vou vir aqui na lateral. Vou vir em Layers e vou adicionar uma nova Layer acima dela. Aqui como camadas, da mesma forma se você trabalha com Photoshop, é assim que a gente vai proceder. Aqui no de baixo, que é onde se encontra o logo, eu vou colocar o cadeadinho para a gente não ter mais acesso. Agora eu seleciono ali de cima e começo a trabalhar. Na tecla P, você seleciona a ferramenta Pentool, porque a gente vai fazer com a Pentool. Aqui em cima você pode ver que está o fundo branco. Vou deixar o fundo transparente. E o contorno eu vou deixar em preto, certo? Para a gente poder ver o que a gente está fazendo aqui. Está bom? Então vamos viatorizar ele. Clicando no H, eu pego a mãozinha, posso dar o zoom aqui no Scroll e Alt. Eu vou dar início, eu escolho um local, P, e vamos começar aqui a fazer o nosso contorno. Vou dar início por aqui. Eu gosto de fazer assim, aleatório. Depois eu vou manualmente, aos poucos. Fechei ele aqui, ok? O que a gente pode fazer? Eu vou clicar na tecla A. Agora sim, a gente vai começar a manipular. A gente clica em um ponto, vou vir aqui no seletor, aqui em cima de curva, que vai montar uma curva para mim. Aí você pode começar a trabalhar. Note que ele, ao mover este aqui de baixo, essa chave aqui de baixo, esse seletor, ele moveu de cima também. Então a gente pode fazer o seguinte. Você clica nesse aqui, ou deixa ele marcado, clica no Alt, para mover somente o seletor que você está clicando, e de cima ele mantém, ok? Aqui a gente faz a mesma coisa, seletor, clico no Alt e movo somente ele. Aqui a mesma coisa. Eu não preciso clicar porque eu já cliquei em cima, então ele moveu. Agora eu vou posicionando aos poucos aqui, e vou ajeitando, conforme a necessidade. Aqui eu vou subir com esse e vou descer com esse aqui. Essa é uma vetorização básica, mas é muito utilizada, porque normalmente os clientes não enviam, não tem o produto original, que é em PNG. Aí a gente fica, para você fazer um serviço direito, você precisa ter o arquivo virtualizado, fundo transparente, PNG, tudo bonitinho. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma sequência de vídeos falando sobre o Illustrator, que é uma ferramenta sensacional. Deixa eu ver o que é. Vou apagar. Eu tinha botado uma aqui de cima, não sei o que é. O Alt, muito simples, vai ficar um serviço muito melhor, ao invés de você utilizar o logo do cliente, pixelizado, estourado, com pouca qualidade. E esse aqui, como eu falei, como ele é em vetor, você pode dar o zoom que você quiser, que ele não distorce. Isso é a melhor coisa que tem. Para você que trabalha com design gráfico, você não sabe vetorizar, está começando agora, é assim que a gente faz uma vetorização no Illustrator. É uma das plataformas mais conhecidas, da Creative Cloud. Ela é paga, mas é uma das melhores para você trabalhar com vetorização. Vou buscar aí se tem alguma ferramenta online ou gratuita para fazer isso. Vou trazer para vocês. Aqui sempre o mesmo procedimento. Eu vou dar um zoom maior para ficar perfeito esse bico aqui. Você vai trabalhando conforme a sua necessidade do teu logo. E é assim que você cria um logo também do zero. Você não vai vetorizar porque ele não existe ainda, mas você faz aqui com a pintura, você vai ter os arquivos. Agora o que eu faço? Eu clico no V para ele voltar a ferramenta aqui, a de Select. Ok? Vou desmarcar o olhinho aqui para sumir o de baixo, o azul de baixo. Está vendo? A gente só tem o original agora. Se eu clicar aqui no olhinho, ele volta. Vou clicar no cadeado para colocar um do lado do outro para a gente ver. Para a gente poder captar a cor original aqui do azul. Então eu clico nele. Vou voltar lá na opacidade. Vou deixar ele 100%. O que a gente vai fazer agora? Vou selecionar o que a gente acabou de vetorizar. Ferramenta Contagotas ou a letra I. Vou pegar o azul original. Ele já marcou ali o original. Agora a gente pode dar uma olhada nas duas imagens. Eu vou esticar essa aqui para vocês verem. Ela já vai estourar. Está vendo? Pixelizou. Agora se eu... Vou tirar o olho aqui. Agora se eu fizer com essa aqui, vou esticar de qualquer jeito aqui só para vocês verem. Veja que ele não estoura. Ele vai continuar com a mesma qualidade. Aí a gente vai... Vou dar um Ctrl 0. Centralizar aqui. Ou Ctrl 1. Ctrl 0 ali centraliza a prancheta aqui para a gente no meio. Claro, centralizar é no meio, né? Centralizar a nossa figura aqui. Que a gente acabou de vetorizar. Quando você for finalizar, ou você pode finalizar 1000 por 1000 pixels. Ou assim 1920 por 1080. Agora para fechar o arquivo, ok? Você vai vir em File, Export, Export As, escolher PNG. Mundo transparente. Ou se você quiser salvar em PDF, salvar como? Salve As. Procura aqui PDF, ó. Você também consegue salvar em PDF. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo.